Vamos falar a verdade pra você Ei, ei, estamos aí pro que der e vier Ei, ei, estamos aí pro que der e vier Afim de saber a verdadeira verdade Nós tamo afim de saber, afim de saber Você que luta para se manter Você que pede pra sobreviver Você que olha com toda curiosidade Afim de saber a verdadeira verdade Afim de saber a verdadeira verdade Nós tamo afim de saber, afim de saber Afim de saber a verdadeira verdade Nós tamo afim de saber, afim de saber Ei, ei, estamos aí pro que der e vier Ei, ei, estamos aí pro que der e vier Você que foge como um ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que foge como um ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que anda pelo meio da rua Você que lê livro de mulher nua Você que vê coisa do invisível Você que crê no todo poderoso Você que nasce Você que luta para se manter Você que olha com toda curiosidade Afim de saber a verdadeira verdade Nós tamo afim de saber, afim de saber Afim de saber a verdadeira verdade Nós tamo afim de saber, afim de saber Ei, ei, estamos aí Porque devem ver 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 Ei, ei Ei, ei, estamos aí Ei, estamos aí Amém.